E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre bloqueios Bacenjudi tem bloqueios, então bloqueios Bacenjudi, que tem dois tipos mas enquanto passa aí a nossa vinheta eu já vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e volta para ouvir o que eu tenho para dizer Pois bem pessoal, bloqueio Bacenjudi você sabia que tem dois tipos de bloqueio? quando você pede lá para bloquear a conta da pessoa você pode pedir para bloquear valores existentes em contas ou você pode pedir o bloqueio da conta se você não pedir nada, o juiz geralmente vai fazer o bloqueio de valores vai ver o que tem de valor lá para ser bloqueado e já vai liberar agora se você pede que aquela conta fique bloqueada então aquela conta vai ficar bloqueada e todo o dinheiro que for sendo depositado lá automaticamente vai ser bloqueado e transferido para o juízo então tem esses dois tipos de bloqueio e é importante que você coloque ali na sua petição qual deles mais vai atender no seu caso o bloqueio de valor ou bloqueio ali da conta porque uma coisa é ficar a conta bloqueada e os valores que caem lá todos serão bloqueados automaticamente outra coisa é o juiz bloquear ali os valores e beleza, faz o bloqueio dos valores pega o que tem e já libera logo na sequência ok? então fica atento aí um grande abraço e esse bloqueio a gente chama de sisbajude então tem antes era outro nome agora é o bloqueio sisbajude e tem também a teimosinha que você pede ali para que seja bloqueado várias vezes que nem o pessoal fala teimosinha lembra de loteria mas não tem no sisbajude também tá bom? um grande abraço até o nosso próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau